Esse vídeo que a gente vai gravar agora, ele poderia ser de 2018, ele poderia ser de 2019, ele poderia ser de 2021, ele poderia ser até de 2022, que foi uma temporada onde o Atlético não teve nenhum título de relevância, apesar da grande campanha Libertadores, que eu acho que precisa ser exaltada pra cacete. É um episódio muito bonito da história do Atlético e é um episódio muito relevante da história do Atlético recente. Os anos de sucesso do Atlético, a gente precisa chegar num acordo que eles nunca foram anos dominantes. E eu acho que é importante a gente dar esses dois passinhos pra trás. Repito, anos de sucesso. Tô reconhecendo a história recente do Clube Atlético Paranaense e eu acho que a gente precisa valorizar muito o que vem acontecendo desde 2016. Eu faço sempre questão de relembrar isso. O que o Atlético, ele vive, não começou em 2018, começou em 2016 e muito por causa daquele cara ali atrás. Mas vamos pegar o túnel do tempo. Em 2018 o Atlético não teve uma temporada dominante. Em 2018 o Atlético teve uma temporada de recuperação. A gente precisa lembrar que o Atlético, com o Fernando Diniz, chegou a estar na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Tudo que aconteceu depois, muito graças à mudança de treinador e à mudança de postura da equipe, com o Thiago Nunes e tudo mais. E por isso que eu acredito que o Thiago Nunes, ele deve sim ser considerado um dos grandes nomes da história do Atlético. Não necessariamente um grande treinador. Tudo que aconteceu depois foi gigantesco. O título da Sul-Americana foi gigantesco. A reação no Campeonato Brasileiro foi muito positiva. Até mesmo enfrentar de igual para igual um Cruzeiro que acabaria sendo campeão da Copa do Brasil. Mas assim, o Atlético, ele transicionou entre a crise e aconteceu talvez a grande crise institucional do Atlético nas últimas temporadas em 2018 e o sucesso. O sucesso foi gigantesco. O sucesso foi muito grande, sabe? Mas a gente teve ali, pezinho de entrar numa crise também gigantesca. Ao ponto de brigar para não cair. Aí a gente vai para 2019 e eu nunca vou esquecer o contexto que o Atlético estava inserido antes do confronto contra o Grêmio. Que era o seguinte, o Atlético no meio de tabela no Campeonato Brasileiro, o Atlético eliminado na Libertadores e um Atlético com uma desvantagem de 2x0 contra um dos times mais fortes do futebol brasileiro naquele momento que era o Grêmio. Então assim, era um momento que a gente também estava transicionando. Entre a crise, se o Atlético eliminado naquele momento pelo Grêmio, eu acho que a gente entraria em crise. Acho que a gente não pode ter na nossa cabeça que 2019 era um parque de girassóis. Não era. A gente estava novamente entre a crise e o sucesso. E o Atlético, ele conseguiu que o sucesso fosse o destino do clube naquela temporada. Em 2021, a mesma situação. Se o Atlético não chegasse tão longe nas Copas, era um Atlético que brigou para não cair no Campeonato Brasileiro. Se o Atlético não ganha aquela Sul-Americana, melhor dizendo, se por acaso o Atlético tropeça contra a Lidu, se por acaso o Atlético tropeça contra o Pirol ou não ganha do Bragantino, seria uma temporada que a gente estaria falando num teor negativo. Acabou sendo uma temporada vitoriosa. Em 2022 mesmo. Em 2022 mesmo. A gente teve momentos de oscilação consideráveis. Acabou não ganhando a Libertadores. Mas, por exemplo, se a gente perde para o Botafogo na última rodada no Campeonato Brasileiro e não vai para a Libertadores, como o Botafogo não foi e vai para uma Sul-Americana, seria um momento de crise muito grande. E eu acho que o Atlético volta a viver esse momento. Volta a viver um momento onde, institucionalmente, se tem muitas dúvidas, até pelo afastamento do Petralha, sobre essa liderança do Filipão, sobre como vários jogadores importantes para a instituição estão se sentindo. E, assim, o Atlético vai precisar ser muito certeiro nesse momento. Porque a temporada do Atlético, se a gente for parar para pensar, não é uma temporada ruim. A temporada do Atlético ainda é uma temporada boa. Repito, acho que o grande feito até agora é ser líder do grupo da morte da Libertadores. Isso aí é muito grande. Mas estar novamente entre os oito times da Copa do Brasil é importante para caramba. Mostra que o time continua sendo um time de chegada. Ser campeão invicto do Campeonato Paranaense depois de duas temporadas sem ser campeão paranaense é importante para caramba. Então, assim, é um sentimento que tudo que a gente fez até aqui tem valor. O Atlético não está fazendo uma temporada para jogar no lixo. Muito pelo contrário. É uma temporada que, se a gente seguir e tiver sucesso numa grande competição, acho que a gente vai lembrar desses resultados com muito carinho. E precisam ser lembrados com muito carinho, sim. O que o Atlético fez até agora, o que o elenco fez até agora, e o que o Paulo Turra conseguiu fazer até agora, é importante. É para se valorizar. É para se exaltar. Sabe? Isso tudo precisa ser dito. Mas existe o contraponto. Existe o contraponto e a gente não pode ignorar esse contraponto. Porque, como eu falei, é um momento de dúvida. E é um momento de dúvida muito em relação à maneira como o time joga, sabe? Eu acho que a questão da crise do Atlético, ela passa por uma crise institucional, óbvio, porque você precisa de resultados. E eu acho que esse ano do Atlético é um ano muito peculiar por dois motivos. Você vem de uma final de Libertadores. Você vem de um momento muito grande da história do clube. Você vem de um momento onde o Atlético está no topo. Então, parece que quando você chega no topo, só o topo te satisfaz. Quando você chega no topo, só o lugar mais alto é atraente para você. Então, por exemplo, se o Atlético, ano passado, faz uma campanha que cai nas quartas, se ele chega na semi essa temporada, vai ser do caralho, vai ser uma evolução. Mas se o Atlético, ano passado, faz uma temporada finalista, e essa temporada ele cai nas quartas, lembrando que o Atlético não passava das oitavas de final desde 2005, parece uma campanha ruim. Então, tem esse fator comparativo que eu acho que torna o ano do Atlético peculiar, principalmente pensando em Libertadores. E também tem o fato de ser o ano 99 da história do clube. A gente não pode esquecer que o ano que vem é o tão falado centenário. Tão falado centenário pelo presidente Petralha, um ano que, ao longo do tempo, juntou muitas promessas. Se tu para para pensar, o torcedor do Atlético, ano após ano, escuta que o centenário vai ser um grande ano, que o centenário vai ser um ano para a gente sonhar com Libertadores, para a gente sonhar com o Mundial. Então, assim, não dá, por exemplo, para o Atlético estar no Sul-Americano ano que vem. É um ano muito peculiar nesse sentido, o que cria uma pressão maior. E, óbvio, eu acho que existe uma crise de identidade muito grande, porque depois de você ter um ano de uma comissão técnica, você imaginaria que o Atlético, primeiro, seria uma equipe mais eficiente, mais equilibrada, um time melhor. Porque não é só questão de ser reativo e propositivo. O Atlético é um time propositivo ruim e o Atlético é um time reativo ruim. Eu já vinha falando isso na temporada passada. O Atlético, em 2022, não se defendia bem e não atacava bem. Mas competia muito. E a questão é, se deu mais tempo a um trabalho e teve algum momento ali de uma esperança maior, mas se manteve num contexto que é o Atlético não se defende bem, o Atlético não ataca bem, eu acho que, de alguma forma, pode-se dizer que está até pior que da temporada passada, mas é um Atlético que compete muito. Então, o que hoje aproxima o Atlético do sucesso e o que hoje pode afastar o Atlético da crise é essa capacidade competitiva. Porque, por exemplo, se a gente eliminado contra o Botafogo, a gente estava em um tom completamente diferente aqui. Seria um tom de mudança, seria um tom de cobrança, seria um tom bem diferente de verdade. Seria um tom de muitos questionamentos. Então, assim, eu fico pensando. Eu acho que é um roteiro diferente das outras temporadas. Eu acho que é um roteiro diferente de 21, acho que é um roteiro diferente de 19, acho que é um roteiro diferente de 18. Mas, querendo ou não, e a gente fala muito sobre costume, a gente fala muito sobre o que o time, ele está vivendo nessas últimas temporadas, a construção desse Atlético, a construção desse Atlético é viver nessa linha tênue. Só que o Atlético, ele vem conseguindo, cada vez mais, afastar as crises, e essas crises, elas continuam existindo. O Atlético viveu momentos duros nas últimas temporadas, mas é um Atlético que, mesmo com essas crises, sempre esteve mais perto do sucesso. E eu acho que em 2023, é um clube que está mais perto do sucesso do que da crise. Eu não acho que em 2023 seja diferente. Mas a missão de 2023 é essa. Principalmente jogando dessa forma. Porque se você joga de maneira mais dominante, se você joga de maneira mais atrativa para o torcedor, o torcedor pensa, pô, beleza, a gente não foi campeão de nada, mas o time voltou a jogar de uma maneira que eu gostava. Mas quando você só tem a parte competitiva, é aquilo, quando você não traz o resultado, não sobra nada. Não sobra nada. Aí você pula para o lado do muro da crise. Nesse muro, eu espero que o Atlético chegue ao sucesso. Eu acho que o Atlético, mesmo jogando mal, tem condição de chegar ao sucesso. Desculpa, mas eu enxergo o Atlético como uma possibilidade real de ser campeão da Copa do Brasil. Libertadores é bem mais difícil, vamos entender como a competição se desenrola. E o Campeonato Brasileiro, eu acho que nenhum Atlético pensa muito no Campeonato Brasileiro como uma realidade de título. Mas a Copa do Brasil, eu enxergo que pode engrandecer muito o ano do Atlético, que querendo ou não já tem um título, um título que passa a ser histórico pelo fator de ser invicto. Então, assim, em dezembro, a gente vai estar comentando se a temporada foi um sucesso ou se a gente vai falar mais de crise e de momentos ruins. Eu espero que seja um sucesso. Mas, assim, a linha, ela sempre foi muito tênue. A distância entre sucesso e fracasso sempre foi muito próxima no Atlético. E o Atlético, querendo ou não, sempre soube lidar bem com essa pressão. O Atlético, Obrigado.